Música Ei, dono meu Não vai apelar Música Tumai Poro Jano Me Jeno Pai Música Ami Thakki Bogo Tumai Rihasa Música 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 E aí, jnumé, não hái, bá, pêlá, tumá, é, poro, jnumé, jnum, pás, E aí, jnumé, 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 já, tumé, détove, vaca! Música 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 Eu lhe deixei de você Agora eu lhe deixei Você lhe deixei A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, fria are, am I te dar uma feliz? Eu te dar uma feliz, eu te dar uma feliz E vai dar uma feliz Amém. Priá-re, Priá-re, Priá-re Priá-re, oh Priá-re Priá-re, Priá-re, Priá-re Priá-re, oh Priá-re A CIDADE NO BRASIL 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 Seguem, eu sou um prazer Seguem, eu sou um prazer Seguem, eu sou um prazer Amém. Tôrê mô dê-tê-tá-m-ná-rê Búndhúrê tôr mô ájo-pá-i-lá-m-ná Búndhúrê tôr mô ájo-pá-i-lá-m-ná Búndhúrê tôr mô ájo-pá-i-lá-m-ná Búndhúrê tôr mô ájo-pá-i-lá-m-ná Amém Amém Cora A 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 CIDADE NOVA 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 Válova, sarmói, napa, kí, ékho, nja, nika 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 Válova, sarmói, napa, kí, ékho, nga Válova, sarmói, nika, kí, ékho, nika Válova, sarmói, napa, kí, ékho, nja, nika Válova, sarmói, napa, kí, ékho, nja, nika Música Válova, sarmói, nika, kí, ékho, nga Válova, sarmói, nika, kí, ékho, nga Válova, sarmói, nga, kí, ékho, nga Válova, sarmói, nga, kí, ékho, nga, kí, ékho, nga, kí, ékho, nga Válova, sarmói, nga, kí, ékho, nga, kí, ékho, nga Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, você vai me dar um coração, e aí, você vai me dar um coração. Fánglo amar, shakor, ásá Fánglo bhalo vásá Dóyá, túmí, táo bharo sá É, dhí, lová, shaná Zívan, túmí, vayá, jába Zívan, túmí, vayá, jába A Sucyat do Jura Bhabi Nito Sejari Se Bhangi Bhe Amar Sukhe R Gura Bhabi Nito Sejari Se Bhangi Bhe Amar Sukhe R Gura Legenda por Sônia Ruberti 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 isso vai ser somra de ver a surva do dia o de que se vou lhe aqui no sé océre na via portada solos a lobo do que quede o que isso vai para para quem o pessoal tem que é não ontem pulos a positivo foi carona mim de gante O que é isso, o que é isso mesmo? Quando eu deslizarei, eu estou assim pequena, mas você é pequena, e eu lembrei da sua quita. é um é um Amém. Não é isso que há e a paz Você não tem que se descançar Eu não tenho uma vida Eu não tenho uma vida Eu não tenho um espírito Eu não tenho um espírito Eu falo, eu falo, Deus amém, lhe desculpe. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Música 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 Música